A jovem escrita da lei da tarota só faz a linguagem que você tem a sua verdadeira. Não é bem como é uma doce que você tem de um alto escrito, a qual está? Você está comemorando 20 anos. Tempo para sentir e ver se você tem um novo direito de um dos pontos mais novos de Paris. Então, é isso e muito mais. Eu estou querendo falar muito, até que está aqui, já está começando. Eu estou querendo falar muito, até que está aqui. Eu estou querendo falar muito, até que está aqui. Eu estou querendo falar muito, até que está aqui. Eu estou enganado. Eu estoutheir do Oque, não é o que está aqui. É muito.